É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, bairro do Macuco, Bacia do Macuco, aqui o canal 4, exatamente, bem ali é o Porto de Santos. Temos aqui à direita a Citrosuco e mais adiante, pertinho, praticamente colada a Citrosuco, existe a Cutrali, são duas grandes empresas responsáveis pela distribuição, produção e distribuição de sucos de laranja no mundo inteiro, são as principais aí que existem, estão aqui, aqui tem um terminal aqui em Santos, olha ali, vocês veem ali, Citrosuco mais adiante também. Aqui temos o Moinho Pacífico, farinha, que hoje faz parte do grupo Bung, que engloba também Moinho Santista, o antigo Moinho Santista, tão histórico, né? Por que eu estou aqui no canal 4, nesta área aqui do Macuco? Porque aqui, eu queria contar umas historinhas, como o título do vídeo que eu coloquei, que são, no caso, falando um pouquinho do passado, do presente e do futuro, aqui, estamos chegando aqui numa parte, o canal 4, no caso, foi, digamos que inaugurado em 1912, o nome daqui da avenida, era Avenida Dino Bueno. Depois, em 1932, alteraram o nome para a Avenida Siqueira Campos, sendo que Dino Bueno ficou uma avenida que existe lá na ponta da praia, pertinho da praça, saindo da Praça Rebouças ali, mas era a Avenida Dino Bueno aqui. Em 1913, um ano depois da construção do canal, lembrando que aqui, temos o canal, né? Canal 4, ciclovia hoje, mas aqui era um ambiente com ruas de terra, depois os paralelepípedos. E em 1911, um ano depois da criação do canal 4, da construção do canal 4, surgiu a linha 15 de Bondes, que foi também uma linha pioneira. Deixa eu fazer um par aqui, para fazer um panorama aqui desta região. Aqui temos uma grande área aqui, né? E aí a pioneira, a linha 15, por quê? Foi a primeira linha de Bondes que circulou sobre o novo cais aterrado na região ali do Paquetá, atrás do cemitério do Paquetá. Exatamente. Atrás do cemitério do Paquetá era mar, e tudo ali foi aterrado, no finalzinho, começando no finalzinho do século XIX e começo do século XX, começou a ser aterrado justamente para a instalação dos armazéns, como a gente conhece nos dias de hoje, ali até outeirinhos. A linha 15, então ela foi a pioneira, porque ela passou por, atravessava essa área aterrada, nova, e vinha até aqui. Vinha aqui pela Senador Dantas, no caso, né? Que na época não era Senador Dantas, e aqui chegava aqui. E aqui o bonde 15 inaugurou, vamos dizer assim, os bondes, chegou um pouquinho mais além no Macuco. Existia, ele entrava, vinha de lá, notem que para hoje seria contramão, né? Mas naquela época não existia uma, vamos dizer assim, uma diferenciação de mãos, de canal, né? Então era mão dupla aqui, mão dupla ali. Eu mesmo lembro que no canal 5, existia essa mão dupla, em alguns trechos aí, de uma das pistas do canal 5. E aí o bonde 15 vinha, aqui existia um desviozinho aqui, que o bonde podia ficar aqui, nesta parte aqui, junto da bacia, ali da bacia. E ali era o ponto final. Antes, um ano antes, já existia a linha 5 de bondes, que chegava no ponto final próximo daqui. Agora, especialmente este local aqui, por que eu estou aqui, né? Porque existe um projeto, aí que está você, que está no futuro, daqui uns 5 anos, 1930, 2030 e pouco, que vai dizer se vai acontecer ou não. Mas existe um projeto da construção do túnel Santos-Guarujá. E justamente, entre tantos projetos que existem, um deles me chamou a atenção, que eu achei até bem viável, que seria a boca do túnel ficar por aqui. Justamente a descida do túnel se iniciar nesta região da rua Almirante Itamandaré, que é esta via aqui. Então, o trem, no caso, o túnel, ele vai descer aqui e vai subir lá na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Aqui tem uma área bem ampla, vamos dizer assim, que dá para fazer aí uma... pistas para a descida do túnel. Na verdade, seriam só duas pistas para a descida, porque a subida, a volta, seria lá na Rodrigues Alves. Então, ele tem que começar a descer em algum lugar. Então, pode ser que seja em algum pedaço daqui. Agora, vou até chegar aqui pertinho, nessa parte mais aberta, que vocês veem que é uma área bem grande aqui, que dá para ser usada aí para fazer aí as obras do túnel com poucas desapropriações de imóveis aqui, né? Então, vocês imaginem aqui, olha, temos aqui o Parque do Moinho, né? Olha só. Moinho Pacífico, como eu falei para vocês, com os silos e tudo mais. Tem essa área aqui. Claro que, voltando a falar para vocês, são especulações, são possibilidades, né? Mas, me veio à mente essas histórias do bonde 15. Então, o bonde 15 continuaria vindo por aqui. Continuava seguindo o seu caminho para lá, numa linha só de ida. Lembrando que esse bonde 15, assim como o bonde 5, que eu vou mostrar o ponto final daqui a pouco, ali mais adiante, essas linhas foram extintas em 1966 para darem lugar ao Trolebus, a linha 8 de Trolebus, que percorria justamente, exatamente o mesmo caminho aqui da rua Almirante Tamandaré, só que com duas linhas, ida e volta. Então, a linha 15 vinha de lá do canal 4, entrava aqui, na Almirante Tamandaré, vinha da bacia, e seguia em frente. Um detalhe também que a gente não pode deixar de mencionar, quando a gente passa por este local aqui, é que, em 1896, ocorreu um fenômeno que chamou a atenção de muita gente, que foi o vulcão do Macuco, que na verdade, era um lençol freático confinado, que foi perfurado, e aí, como ele estava confinado, ele tinha gás, butano, metano, e além de água, e material orgânico, e com a perfuração das sondas, justamente porque, nesta época, finalzinho do século XIX, já estávamos aí, para, com a preparação para, o saneamento de Santos, e também a ampliação do cais, então, tudo acontecendo ao mesmo tempo, então, uma dessas sondas, perfurou aí, um desses lençóis freáticos confinados, eu não sei exatamente, aonde foi o local, pode ter sido aqui, pode ter sido, porque aqui, nem era a rua Almirante Tamandaré, era a rua Ana Carvalhais, e aí, esse lençol freático, lógico, com as sondas, girando, havendo uma fricção, veio chamas, então, saiu fogo, e material borbulhando, lá do solo, então, as pessoas associaram, com um vulcão, o vulcão do Macuco, e ficou, alguns dias aí, chamando a atenção, de muita gente, nesta região, então, nós temos que o túnel, se realmente for aqui, ele vai passar, vai, onde era o vulcão do Macuco, é bem interessante, a história, que vão, a história que vai se interligando, uma coisa interessante também, do túnel, para cá, que o túnel poderia ser, em vários lugares, pode ser lá na Alemoa, pode ser, em Ulteirinhos, pode ser no Centro, Paquetá, mas, esse pedacinho aqui, é um pedaço, que não tem, na parte do mar, armazéns, então, vai haver também, menos interferência, estamos chegando, num pedaço aqui, esta aqui, é a atual, rua José do Patrocínio, finalzinho, da rua José do Patrocínio, mas, no passado, aqui existia, uma outra denominação, no passado, era uma área particular, da companhia, City of Santos, Improvements Company, que era a empresa, que geria, bondes, gás, iluminação, aqui na cidade de Santos, esse trechinho aqui, e aqui, era o ponto final, da linha 5, de bondes, então, o bonde 15, que vinha de lá, ele seguia em frente, e aqui, daqui partia, o bonde 5, só que o bonde 15, ia para o Cais, e o bonde 5, ia para o Macuco, Silva Jardim, Luiz Amacuco, Conselheiro Nebers, e Centro da Cidade, vão fazer uns itinerários, diferentes, aqui também, depois, quando foi, acabou o serviço da City, o convênio da City, houve aí, no caso, o SMTC, Serviço Municipal, de Transportes Coletivos, é que assumiu o controle, mas continuaram os bondes aí, fazendo o seu ponto final, aqui, na época também, da gestão do SMTC, surgiu a linha 25, de bondes, cujo ponto final, era junto com a linha 5, só que ele fazia um percurso, indo para o Marapé, agora, um detalhe também, voltando a história, do túnel, da possibilidade do túnel, pelo que eu vi, em um dos projetos, o túnel, ele começará a descer aqui, mas ele não iria, diretamente, para o mar, que seria ali, e sim, haveria uma descida maior, uma espécie de um, de uma descida em espiral, caracol, nesta região aqui, para justamente, seguir, para o mar, vamos chegar ali, e tem uma abertura ali, a gente vai ver, uma visão melhor ali, um detalhe interessante também, é que na vinda, esta pista, que seria a pista de subida, que vem lá do Guarujá, também, vai comportar, ciclovia, e também, uma parte para pedestres, e até, inclusive, um preparo, para o VLT, para ver um VLT, e aí, essa história, eu vou continuar ali, mais adiante, quando eu chegar ali, perto, da, Rodrigues Alves, então, notem que, este pedaço aqui, que seria, para onde, o túnel, seguiria em frente, atravessaria, não há armazéns, não há, há terminais, claro, mas, não há um armazém, uma construção maior, apesar de que, o túnel, vai ser por baixo, né, uma parte, vai ser imerso, na água, né, então, também não há, há uma, vamos dizer assim, uma menor, interferência, talvez, né, então, aqui seria, vamos dizer assim, a chegada, dos veículos, do Guarujá, vindo de lá, e seguiria em frente, ali, no caso, entraria na avenida, Conselheiro Rodrigues Alves, lembrando que, esse pedaço, aqui, ele tem uma, entre a rua, Almirante Tamandaré, e a, Conselheiro Neves, ela tem uma denominação, de Avenida Esmeralda, do Tarquíneo, um trechinho, pequeno aqui, mas, a gente deve levar, em consideração, então, a ideia, claro, assim como, eu falei para vocês, nessa conversa, que a gente está tendo aqui, né, é uma possibilidade, agora, um detalhe interessante, é que, a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, justamente, a pouco, perto daqui, existe a estação, Porto do VLT, e existe também, a garagem, dos VLTs, então, nada, não seria difícil, por exemplo, fazer uma extensão, justamente, do VLT, que está na estação, Porto, para cá, e aí, se incorporaria, ao túnel, lá adiante, fica a estação, Porto do VLT, então, notem, que aqui, seria, a chegada, dos carros, vindos do Guarujá, chegariam, e subiriam, em algum lugar, aqui, da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, cujo nome, no passado, era, Avenida Taylor, então, se você procurar, mapas antigos, você vai encontrar, a Avenida Taylor, assim como, o Canal 4, ali, seria, a Vala Grande, em continuação, do Rio, Dois Rios, então, é isso aí, pessoal, é interessante, a gente, colocar, essa, ter esse aspecto, do antes, né, não sei, é, o túnel, claro, como é, é subsolo, né, ele não vai haver, tanta, construção, que a gente, vai poder ver aqui, mas, é claro, que existe aí, o pátio, né, de, construção, da empreiteira, enfim, é uma área, que a gente, que eu gosto de chegar, e fazer, ser antes e depois, pontuando a data, hoje é dia, 15 de setembro, de 2024, então, você que está, num futuro, num futuro bem distante, né, vai, poder ver aí, se essa história, foi a frente, se o túnel, vai ser aqui, ou se vai ser, em outro local, isso, você que vai, decidir, aqui, olha, para finalizar, eu sempre gosto, já mostrei em outros vídeos, mas, eu gosto de mostrar, aqui a rua, é o Zebe de Queiroz, e os bondes, como eu falei para vocês, o bonde 5, vinha de lá, e entrava, aqui nesta rua, e no solo, vocês conseguem perceber, aí, a marca, deixada, pelos trilhos, que foram retirados, do bonde 5, e depois, nos anos 50, 1950, o bonde 25, também, fazer o ponto final, junto com a linha 5, e aqui, a avenida Conselheiro, Rodrigues Alves, os bondes, então, davam essa volta, na quadra, seguiam para cá, encontrava com o bonde 15, e seguiam numa via, uma linha única, deste lado, da pista deste lado, ou seja, eles vinham, e vinham, numa linha só, não era duplicado, duas linhas, era uma linha só, deste lado, com um grande canteiro central, com árvores, então, eram aspectos, da avenida Conselheiro Rodrigues Alves, que perduraram, aí, até, comecinho da década, de 1960, depois, os canteiros centrais, ao longo da década, de 1960, foram retirados, e, a avenida ficou, como está hoje, aqui, sem canteiro central, ok, bastante história, bastante, é, muita informação, né, mas, eu gosto, de fazer esses vídeos, justamente, para que a gente, deixe registrado, e você, que gosta de pesquisar, é, tem muita informação, a ser pesquisada ainda, que a gente não sabe, exatamente, como aconteceu, a gente seguindo, aqui, nesses, antigos trilhos, aqui, a gente vai ver a curva, ali, eu já fiz, alguns vídeos aqui, vocês lembram, trilhos esquecidos, trilhos, vulcão do macuco, também, já falei, algumas vezes, mais é interessante repetir, porque, essas histórias, hoje, como a, com a hemeroteca digital, as pessoas conseguem, pesquisar, né, pesquisar, em jornais antigos, a história, então, é interessante, este, ponto da história, de Santos, finalzinho, do século XIX, começo do século XX, ou seja, bela época, né, plena bela época, a revolução, que Santos teve, tanto, na área, do saneamento básico, a expansão urbana, devido aos canais, né, e também, a revolução, do porto de Santos, que começou, a ter um crescimento, gigantesco, gigantesco, e hoje, é claro, uma grande joia, que nós temos aqui, na Baixada Santista, e no Brasil, então, está aqui, olha, Rodrigo Silva, é nosso, que estamos entrando agora, na rua José do Patrocínio, que no passado, chamava-se, rua, travessa, SMTC, e antes, era, travessa da CIT, propriedade particular, mas, a gente percebe, aqui no chão, as marcas, né, o espaço, dos paralepípedos, deixados, pelos antigos, trilhos de bonde, que era o ponto final, da linha 5, depois da linha 25, que, tinha um papel, muito importante, que é justamente, atender, aí, o trabalhador portuário, que, estava, construindo, do cais novo, então, tem um ponto, muito importante, aqui, ok, é isso aí, pessoal, mais uma vez, agradecendo a você, que sempre participa, que sempre comenta, um grande abraço, e, até a próxima. a próxima.